Música Olá, bom dia! Esta no ar é a primeira edição do Boletim Informativo. A Universidade Fevale está com as inscrições abertas para o MBA em Gestão Empresarial, ênfase em serviços. O curso é direcionado aos profissionais das áreas de administração, comércio exterior, ciências contábeis e comunicação. As aulas começam no mês de março no Campus 2 e acontecem duas vezes por semana, das 19h às 22h20. Outras informações e inscrições você pode conferir no site fevale.br barra pos. E aqui também na Universidade Fevale será promovido o segundo Seminário de Direitos Humanos, Identidade, Racismo e Xenofobia, entre hoje e amanhã. O seminário vai acontecer no auditório do Prédio Branco, no Campus 2, hoje às sete e meia da noite e amanhã às nove horas da manhã. Para participar do evento, os interessados devem se inscrever através do e-mail que aparece na sua tela. Lembrando que as inscrições para o seminário são gratuitas. E a Universidade Fevale integra a comitiva do Consórcio das Universidades Comunitárias do Rio Grande do Sul, o Comung, que participa de Missão Internacional em Portugal, de 18 a 25 de novembro. Os participantes vão conhecer os ambientes de inovação e instituições de ensino superior portugueses, realizando a conexão dos ecossistemas de empreendedorismo de instituições, agregando diferentes componentes do empreendedorismo do Rio Grande do Sul. E com isso nós ficamos por aqui. O Boletim Informativo volta às 5h para as 2h da tarde com a segunda edição. Tchau, tchau!